Olá, eu sou o professor Francisco Medina, coordenador da Especialização em Direito Civil com ênfase nas áreas de Direito Negocial, Contrato Atual e Obrigacional da Pós-Unifor. Se você busca se destacar no mercado de trabalho e aprofundar seus conhecimentos em Direito Civil, nossa especialização é a escolha certa. Hoje, vamos te apresentar três motivos pelo qual você deve sim escolher a nossa especialização. O primeiro motivo para escolher nossa especialização é o aprofundamento em temas contemporâneos. O curso é estruturado em módulos que exploram os desafios e as inovações dentro do Direito Civil. O segundo motivo é justamente a especialização em Direito Contrato Atual. O módulo sobre o Direito Contrato Atual e os Desafios Contemporâneos analisa a dinâmica contratual moderna. O terceiro motivo é a prática jurídica aplicada. O módulo prático do curso, que estudará justamente os aspectos negociais, obrigacionais e contratuais na prática, destina-se a aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais do nosso cotidiano jurídico. Esse programa é cuidadosamente destinado para desenvolver suas habilidades analíticas e práticas, preparando-se justamente para você lidar com novas situações dentro do mercado de trabalho. Dê um salto de qualidade na sua trajetória profissional. Vem para a Pós Unifor!